Meu amor, tô indo lá buscar, gata? Tô pensando o quê? Que eu vou deixar meu marido assim pras outras fazendo show Lá sozinha, se jogando lá no meio da multidão Tá pensando o quê? Fala pro porteiro pra eu não entrar, pra não deixar eu entrar no apartamento Tá, meu bem, mas foi pra casa das amigas, olha só, meu bem Me aguarde, gatinha, tô chegando, tá ironia Sua dona tá chegando Tá chegando, tá chegando Viu, tatai? Como é que eu não gosto desse negócio de pegar o elevador de serviço? A gente não pode pegar o social aqui em casa, né? De trás de banho E olha como eu tô Toda, toda, deli, deli Toda, deli, deli, bem Tá linda já no sol Tá ironia, vem, aguarde que tô chegando, tá, gato? Quero ouvir Ai, quanta buzina, meu Deus, quanta buzina já, quanta buzina uma hora dessa da manhã Ai, que p... Vem, gostoso Ai Inesquecível 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 Tchau, tchau, tchau